3 de agosto, dia do capoeirista. A escolha de 3 de agosto para celebrar o dia do capoeirista é uma homenagem à criação da lei nº 4.649 de 1985 do governo de estado de São Paulo que instituiu oficialmente esta data como comemoração a todos os capoeiristas. Parabéns para todos os capoeiristas. Parabéns para todos os capoeiristas.